Música O periodismo na cozinha de hoje é de verão, embora não seja verão. Eu vou ensinar vocês a fazer sorvete de abacaxi com pedaços de pera. É muito simples de fazer. Para mais informações, acesse meu blog, abidakelevo.wordpress.com Primeiro você faz o suco normal. Eu usei tangue sabor abacaxi, mas você pode usar outra marca ou outro sabor. Música Agora você pega a fruta que você vai usar e descasca. Eu usei pera, mas se você quiser usar outra fruta, você pode. Quando você descascar, você corta ela em pedacinhos bem pequenos, tipo esses aí. Agora, se você for pobre, tipo eu, você pega um copo de café e uma colherzinha pequena. Agora, se você for rico ou preparado, você pega aquelas forminhas de sorvete próprias para isso. Enche o copo. Agora, você pega uns pedacinhos da fruta que você picou e joga no suco. Agora, você põe no colchorador por mais ou menos uma hora, até ele congelar. Depois de pronto, você coloca o copo na água quente para poder tirar o sorvete sem quebrar. Aí ele vai ficar desse jeito. Música Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Perdido na Cozinha. Se inscreva no canal e acesse o blog. Música Música